Olá, eu sou Vânia Gilson aqui do TalkNage e estou aqui com uma pessoa muito especial aqui da música sertaneja que todos vocês conhecem, o Cauê do Conceito Sertaneja. É um prazer, Cauê, falar com você aqui no TalkNage e falar com você aqui também, que hoje a gente está reunido aqui através da Abramos, da ONI-RPM, da Dream, né? Como está sendo para você esse evento depois do evento? Vânia, primeiro, finalmente saiu nosso papo aqui, né? A gente já está ensaiando essa conversa aqui faz tempo. Muito feliz mesmo, obrigado pela oportunidade. Cara, eu fiquei muito feliz, primeiro com o convite, segundo com a realização hoje, o que a gente conseguiu passar aqui, falar um pouco da comunicação, da importância da comunicação na internet, na música sertaneja. Hoje, acho que ninguém mais duvida do poder que o marketing digital que as redes sociais tem na vida e na carreira dos artistas, né? A internet mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a vida de muita gente. E hoje a gente tentou passar aqui alguns elementos, algumas informações, né? Alguns segredos que a gente tem, assim, das redes sociais, para que as pessoas também consigam prosperar e capitalizar o trabalho, enfim, alavancar um pouco do que eles vêm fazendo através do marketing digital. E para a gente que trabalha com música, falando de música, mostrando o trabalho dos artistas, é importante que as pessoas reconheçam e conheçam esse trabalho nosso, né? Cauê, assim, ao longo da sua jornada, foi fácil empreender no mercado digital? De forma alguma. Eu conto até com o maior orgulho que, durante nove anos, a gente não ganhou um real na música sertaneja. Então, assim, eu sei que outras pessoas têm um caminho talvez mais fácil, consigam mais rápido os resultados, mas o nosso caminho foi de muita persistência, muita batalha, sempre acreditando que um dia a gente conseguiria alguma coisa, né? Acho que estou longe de onde eu quero chegar ainda, mas estou muito feliz com o que eu estou vivendo hoje, né? E eu acho que essa informação de que durante nove anos a gente não conseguiu rentabilizar, capitalizar o nosso trabalho, ela passa tudo... um pouco da dificuldade que a gente viveu, né? A gente pensou em desistir por diversas vezes, né? E a gente não deixou de desistir, primeiro, porque a gente acreditava no nosso trabalho, segundo, porque a gente ama música sertaneja, e terceiro, porque eu acho que era pra ser, né? Isso, e você hoje é uma referência, né? Uma pessoa respeitada, assim, eu tenho um respeito muito grande por você, pelo seu trabalho. Olha, eu sabia que você viria através de uma amiga em comum, que é o Diego, né? Então, eu fiquei feliz, eu falei assim, olha, eu conheço Cauê pouco, mas, assim, eu sinto a energia tão, parece que a gente já se conhece há muito tempo, então, obrigada por estar aqui, por compartilhar, e por estar mostrando o mundo sertanejo, e mostrar também o outro lado do mundo sertanejo, porque, às vezes, a gente que está de cá parece o glamour, mas, às vezes, não é porque a gente quer transparecer, porque não vai mostrar as dificuldades que passam, né? Então, isso é importante, e eu vejo muito, assim, quando eu lido com o artista, de um nicho menor, eles têm um anseio muito grande em alcançar um nível alto, rápido, na internet, ou com o seu trabalho, e não é bem assim, né? A gente tem que ir respeitando os processos, né, Cauê? Totalmente, você falou, assim, brilhantemente, essa parte do processo, eu aprendi, eu senti na pele, como a gente tem que respeitar o processo, dar um passinho de cada vez, eu acho que cada dia é um tijolinho que a gente coloca ali na construção do nosso sonho, então, também comemorar as pequenas conquistas, né? Eu, você vê, eu estou há 10 anos nesse mercado, já fiz muita coisa, já entrevistei muita gente, essa semana eu me peguei, me arrepiando, porque o Zezé de Camargo compartilhou na página dele um vídeo meu, assim, então, você vê, a emoção que é, eu estava no aeroporto, assim, você quase chora, cara, de emoção, de falar, poxa, o meu ídolo me conhece, então, para muita gente, talvez, você fala, ah, mas isso é, então, eu falo, é comemorar as pequenas conquistas que a gente tem no caminho, né? E, como eu falei, persistir, meu pai sempre me ensinou, desde moleque, que a persistência, ó, ela supera até o talento, e eu acho que no meu caso foi isso, é, muita gente fala, ah, sem facilidade de comunicação e tal, você desenrola bem com os artistas, mas eu acho que o ponto que marcou minha trajetória foi a persistência, não o talento, nem a comunicação, nem, enfim, outra coisa que possa ser destacada. Eu destaco uma coisa em você, que eu acho, ó, eu destaco uma coisa no Cauê, o Cauê, o que você transmite na câmera, você transmite pessoalmente, e você tem uma energia muito boa, e isso também é muito bom, então, assim, já está destacado. Pô, eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de coisa de verdade, porque eu acho que antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, né, aprendi isso na escola, inclusive com o professor, e nunca esqueci, pra mim, eu receber um elogio desse, é muito melhor do que falar que eu faço um bom trabalho, porque ser uma pessoa boa é muito melhor do que ser um bom profissional, tá bom? É isso que eu espero alcançar aqui no Talk Neste também. Isso aí, obrigado, viu, por tudo, e você conseguiu construir uma marca respeitada, conhecida no mercado, e eu estou muito feliz de hoje estar falando com você, finalmente a gente está batendo esse papo, a gente tem que bater um papo um pouco mais aprofundado, né, sentar, contar história, trocar ideia, porque eu também não quero só eu falar, eu gosto também de entender a história dos outros, mas muito feliz e te parabenizar pela marca incrível que você construiu, pela história que você está trilhando, tá bom? Pois é, a nossa marca está aqui aberta pra você, o Talk Neste, as câmeras, o nosso canal, eu fico muito feliz porque você está no nível que eu me inspiro, né? Então, assim, falar com você hoje pra mim é uma grande honra, e reconhecer o seu trabalho, que você também começou igual a mim, e vai crescendo aos poucos, e a gente tem que ter paciência, né? Obrigada, viu? Por tudo que você tem feito. Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado aí, viu? Muito obrigado, tamo junto! Tamo junto!